A gente sabe tocar índios com a banda? Ok, você venceu, batata frita Mano, é batata frita não Hoje a gente vai comer índio no jantar Eu me dou a dar ao menos uma vez Deus o volta todo o ouro Peguei aquilo que conseguiu Comecer com prova de amizade Sabia mais embora até o que eu não tinha Me deram ao menos uma vez Esqueceram o filho e nem conseguiria Esqueceram o quê? A gente não ensaiou essa Essa eu nunca sei a letra Nunca Esqueceram o que ninguém consegue Não, vocês erraram Essa é a parte Explicaram o que ninguém consegue A segunda é o quê? Esqueceram o que ninguém consegue A segunda é o quê? Se cortava sempre um pano de chão De linho nobre e pura seda Quem me deram ao menos uma vez Explicaram o que ninguém consegue entender O que aconteceu ainda está por vir E o futuro não é mais como era antigamente Quem me deram ao menos uma vez Provar que quem tem mais o que precisa Mas sempre se convence Não tenho bastante Falar demais por não ter nada a dizer Quem me deram ao menos uma vez Mais simples fosse visto como o mais importante Nós deram espelhos E vimos um mundo doente Quem me deram ao menos uma vez Entender como sou Deus ao mesmo tempo é triste Se mesmo Deus vai morrer por vocês Já maldade não deixaram Deus tão triste Eu quis um mundo doente Eu quis um brilho e até sangrei sozinho De tudo que eu ainda não vi De tudo que eu ainda não vi O que aconteceu ainda está aqui Seu nome está em tudo Mesmo assim Ninguém lhe diz ao menos obrigado O que me deram ao menos uma vez Como a mais bela do tempo Dos mais belos índios Doceiro toca do por ser inocente Eu quis um brilho e até sofrer sozinho Eu não entendo Eu sinto de você Eu sinto de volta Eu descobri Eu sinto só você E não entende do início ao fim E é só você que tem a cura pro meu vício De insistir nessa saudade que eu sinto De tudo que eu ainda não vi Nos deram mistérios E Deus um mundo doente Eu quero chorar E não conseguir É um para o dinheiro E dois para o show E três para o preparo E agora eu não vou cair E não vou cair Step on my blue, say shoot Well you can do anything Lay off my blue, say shoot Oh yeah Ah Obrigado